E aí, tudo bem com vocês, alunos do sexto ano? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. O que será que nós vamos falar hoje, pessoal? Vamos retomar a questão do conto. Você já estudou sobre conto em alguns momentos da sua caminhada escolar, com certeza. Vocês lembram bem certinho o que ele é, que características ele tem, como que funciona. Lembram que ele é um texto narrativo, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso, beleza? Vamos ver, então, os nossos objetivos aqui, bem certinho? Vamos, então, fazer a leitura. É importante fazermos a leitura do conto. Por que nós temos que ler, pessoal? A questão da interpretação, compreender certinho o contexto daquela pergunta, né? Por isso, nós precisamos fazer a leitura. Vamos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Você lembra de quais elementos constroem uma narrativa? É bem importante, depois nós vamos falar sobre isso. Vamos também identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Será que a pontuação é importante? Tem gente que esquece, principalmente de ponto final, às vezes do ponto de interrogação no final de uma frase, aí você não sabe se é uma afirmação, se é uma pergunta. Então, tudo isso é bem importante que seja colocado, beleza? E o nosso conteúdo, então, gênero textual, conto, e o sinal de pontuação. Nós vamos falar mais das reticências, tá? Precisamente das reticências. Muito bem. Vamos, então, ler a nossa história, pessoal? Vamos lá. Conto ou não conto? Então, olha lá a menininha se segurando, então, para não contar, né? Vocês têm um segredo aí que vocês guardam as sete chaves e não querem contar a ninguém? Eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Alguma coisa que vocês aprontaram aí, que não queiram que ninguém saiba. Ou o pior é quando nós temos o segredo de outra pessoa para contar aí, é que o problema pode ser maior, né? O que será que a nossa história está falando? Vamos relembrar? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei dois ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção. Senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for uma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde eu enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante. Pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes. Mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro de seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela, Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense, disse. Repentinamente, que estava, com sede, foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E, por acaso, eu estava ontem tranquilamente sentado no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma língua aruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E, passado tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo e eu não posso contar. Muito bem. Muito legal esse texto, né? Nos faz refletir um pouco sobre os segredos nossos e também dos nossos amigos, dos nossos primos. Nós não devemos sair espalhando coisas por aí. Muito cuidado, né, pessoal? Então, olha aqui a atividade, tá? O que fez com que essa história acontecesse, pessoal? Vocês lembram, né? Do que fez ela acontecer? Já voltamos. O que fez ela acontecer? O que fez ela acontecer? Amém. 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 Legal. E aí, você descobriu, você lembrou, então o que fez essa história acontecer? Vamos ver? Olha lá, confira aqui, o que fez com que essa história acontecesse foi a lembrança de uma conversa entre primas, quando ainda eram pequenas e a revelação de um segredo, então isso nós podemos chamar de um fato ali que gerou o nosso conto, muito bem, né? Agora, para compreendermos melhor o texto, pessoal, vamos compreender o uso de um dos sinais de pontuação que foi utilizado no texto, né? Reticências, por que será que nós usamos esses três pontinhos aqui? Reticências. Bom, nós temos muitas finalidades para as reticências, né? Uma delas é indicar uma continuidade, então eu não cito todos os itens e eu coloco ali as reticências para indicar que há uma continuidade naquele tema, certo? O que mais? Para hesitar alguma coisa, né? Mostrar que eu estou pensando em algo, eu coloco reticências, enfim, várias possibilidades para o uso deste sinal de pontuação. Legal? Daqui para frente nós teremos uma pergunta, tá? Falando sobre as reticências. Vamos lá? Olha a atividade dois aqui, então, pessoal. Leia o trecho inicial do nosso conto e responda para mim. Você observou que a primeira frase do conto inicia-se com letra minúscula e reticências? Observou ou não? E o que o uso das reticências sugere nesse trecho aqui, pessoal? O que será que eles estão sugerindo? Pense um pouquinho e já voltamos. O que será que eles estão sugerindo? 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 E aí, pessoal? Vocês descobriram por que usamos as reticências nesse trecho? Vamos ver aqui, então? Então, pessoal. O uso das reticências, nesse caso, sugere a continuidade de um diálogo, certo? E a opção em iniciar o conto com uma palavra escrita com uma palavra escrita com inicial minúscula, reforça essa ideia de uma oração não ter sido concluída. Ou seja, sugere-se que as personagens já estávam conversando, tá? E esse é um caso bem particular, pois a regra é que ao iniciar uma frase deve-se usar letra maiúscula. Então, é interessante observar que iniciamos com minúscula, porque era apenas uma continuidade de uma fala, de um diálogo já iniciado anteriormente, né? Que foi omitido aqui na história, beleza? Vamos pensar juntos, pessoal? O uso das reticências no diálogo entre a tia e a sobrinha, né? Observe esse trecho e vamos ver aqui, então. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa. Quando há uma interrupção do pensamento, né? Que eu disse para vocês, e depois prossegue com o encadeamento de ideias novas, inicia-se a oração com letra maiúscula, tá? E aqui nós tivemos hesitação, pessoal. Reparem aqui, dos outros, aí nós usamos também a reticência, né? Para hesitar alguma coisa, tá bom? Um pensamento. Continuando aqui, observe mais um trecho. Muito bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. No caso acima, as reticências, no fim de um período gramaticalmente completo, sugerem um prolongamento da ideia, ou seja, uma ideia de continuidade, né? Daquele assunto. Olha aqui o nosso quiz, pessoal. Leia o trecho. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. As reticências foram usadas para o que, neste caso aqui? Para a interrupção de um pensamento, será? Para indicar uma expressão, para o prolongamento de uma ideia, ou para mostrar admiração? Por que será que foi utilizada aqui as reticências, pessoal? Vamos conferir? Para a interrupção de um pensamento. Então, observe lá, ó. Não posso contar o que aconteceu por lá. Então, interrompi o pensamento, né? Porque eu não quero contar algo. E aí, diz lá, é uma pena. Então, observaram, então, muitas funções aqui para o sinal de pontuação, reticências. Bem legal. Importante, tá? Agora, atividade número 3. O título do conto é Conto ou não conto? Qual o desfecho deste conto, pessoal? Tá? Qual é o desfecho? Como ele termina? Já voltamos. E aí, diz lá, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto